Loja nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje sim pessoal, você não leu o título errado. Eu vou falar uma informação que surgiu como uma bomba no vídeo, vocês vão conferir todos os detalhes. Eles vão ver realmente se isso será que é confirmado ou será que realmente o PES 2021 será uma DLC em cima do PES 2020? Como assim Manoelba? Então fica ligado até o final do vídeo que vocês vão entender tudo isso. E eu também vou falar para vocês, será que é oficial, será que é confirmado, será que é um rumor ou será que é simplesmente uma conspiração das pessoas? Fica ligado até o final do vídeo que vocês vão conferir tudo isso, tudo sobre o assunto velho. Então já deixa o seu like aqui abaixo, vocês realmente estão dando um grande suporte nos últimos vídeos. Isso me motiva demais a continuar trazendo um bom conteúdo aqui para vocês todos os dias. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais nada. Eu iria cobrir vocês de tudo que for saindo de DLC 8.0, PES 2020, PES 2021, FIFA 21. Então se você quer saber todas as informações do que virão nesses novos jogos, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho. Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, antes um espaço para os inscritos do dia. Todos eles foram lá e me seguiram no Instagram, se você quer aparecer aqui nos inscritos do dia de amanhã. É muito simples, vai lá e me segue no Instagram, primeiro link na descrição ou arroba manuelboficial. Vai lá e me segue que você estará se aparecendo no próximo vídeo de amanhã. Você apareceu no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários que eu irei dar amei em todos os comentários, beleza? Então vamos lá para o vídeo e me sigam lá no Instagram, primeiro link na descrição. Bom pessoal, sim, você não leu o título errado. O PES 2021 e virá sim como DLC em cima do PES 2020. Como assim pessoal? Primeiramente vou falar de onde isso tudo surgiu, porque quando essa informação pintou na internet, que foi antes de ontem, vocês começaram a me bombardear lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, pedindo para eu trazer um vídeo melhor explicado quanto ao assunto. Porém, até o momento era apenas um rumor, né pessoal? Não tínhamos nada confirmado. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou sim cobrir sobre a DLC que está para sair, que até o momento era 7.0, e eu vou sim esperar mais informações saírem para ver se isso realmente tem algum fundamento. Então após isso sair, essa informação que até então era um rumor ser liberado, muitas fontes de peças foram lá atrás de fontes ligadas à Konami. Inclusive eu também tentei sim pesquisar mais informações para ver se isso realmente tinha fundamento. E sim, isso parece que está muito prestes a acontecer, né pessoal? Primeiramente, eu vou explicar para vocês de onde isso tudo surgiu, de onde inicialmente isso pintou para as pessoas, né pessoal? Porque não foi do nada, né mano? Então eu vou explicar para vocês de onde que isso surgiu primeiramente. Bom pessoal, o tweet oficial está aí na tela e do que se trata esse tweet, mano. Bom pessoal, inicialmente tudo começou quando a agência australiana de classificação etária analisou o conteúdo chamado EFootballPers21 Season Update, a pedido da Konami e como padrão postou isso em seu Twitter. No Twitter no qual diz o seguinte, Então, o que aconteceu? Simplesmente, pessoal, eles postaram esse tweet que não poderia, né pessoal? Que eles analisaram sim a classificação etária do jogo enviado pela Konami. A Konami liberou como chamado um Season Update, uma atualização por temporada, chamada PERS 2021. Então eles foram lá, analisaram, vamos dizer que eles classificaram como livre para todos os públicos, sei lá, mandaram tudo mais, e postaram no Twitter oficial deles, né pessoal? Então isso surgiu e todo mundo começou a comentar, a especular, PERS 2021 será uma DLC, PERS 2021 será uma atualização. Aí, logo após isso acontecer, muitas pessoas começaram assim, até o momento era um rumor, né pessoal? Querendo ou não, só tínhamos isso até o momento. Então muitas fontes ligadas ao PERS, muitas fontes bem confiáveis até o momento, foram lá e consultaram fontes ligadas à Konami, consultaram sim dientes de pessoas dentro da Konami, e sim, isso parece que está muito prestes a acontecer, pessoal. Muitas pessoas estão exclusivamente dando como confirmada. É claro que eu só considero uma informação confirmada quando a própria Konami se pronuncia e fala que isso vai acontecer. Como eles ainda não falaram isso, não vou botar minha mão no fogo, né pessoal? Porém, eu acredito que isso tem 99% de chances de acontecer, né pessoal? Porque todas as fontes, mano, 10, 20 fontes que é muito... Vamos dizer que eles erram muito raramente, eles estão se dando como certo, né pessoal? Que isso sim, vai acontecer. Então vamos dizer que isso está muito prestes a acontecer, pessoal. Então primeiramente eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Não temos todas as informações, realmente, porque até o momento não é nada oficial, nada foi liberado, nada foi nem dito, né pessoal? Então eu vou dizer para vocês o que temos de informações até o momento e como ela deve funcionar. Bom pessoal, o que sabemos é que ela sairá sim no mês de setembro, ou outubro, será uma atualização em cima do PERS 2020, então se você contém já o PERS 2020, você poderá sim baixar a atualização que será o PERS 2021. Ela não mudará para a nova engine, né pessoal? Então não teremos uma nova engine incluída no PERS 2021, infelizmente. Como eu trouxe para vocês a informação, eles estavam se trabalhando em apenas uma versão para o Pro Evolution só aqui, e que muito possivelmente iria ser prosseguida a Fox Engine, né pessoal? Infelizmente tivemos a confirmação de que isso vai acontecer. O PERS 2021 não conterá o novo motor gráfico que tudo indicava ser a Unreal Engine, né pessoal? Então infelizmente o PERS 2021 ainda não será o ano que isso vai acontecer. Eles estão se trabalhando em apenas uma versão para a antiga geração, que é o PlayStation 4 e o Xbox One, né pessoal? Então pelo que parece o jogo não sairá para o PlayStation 5. Como vai funcionar? Devido a retrocompatibilidade que temos entre o PlayStation 5 e o PlayStation 4, ele simplesmente será jogável também no PlayStation 5. Então será um jogo de antiga geração, antes que remasterizado para a nova, né pessoal? Então será um jogo com a Fox Engine, né, até então lançado apenas para o Xbox One e o PlayStation 4. Mas será sim jogável também na nova geração de consoles, devido a essa retrocompatibilidade que poderemos sim jogar os jogos do PlayStation 4 e o PlayStation 5. Então não sairá uma versão exclusiva para a nova geração de consoles. Assim como nós já sabíamos e suspeitávamos que aconteceria, né pessoal? Nos últimos vídeos aqui do canal, e que está aparecendo no card aqui acima, eu trouxe essa informação a vocês, que o jogo não estava sendo produzido uma versão à parte para a nova geração de consoles, e apenas uma versão para o PlayStation 4. E isso eu já falei para vocês que devido a essa informação nós já sabíamos basicamente que prosseguiria, infelizmente, o mesmo motor gráfico. E tivemos a confirmação hoje que isso irá acontecer. Porém, é claro, se você irá comprar o PlayStation 5, possivelmente você irá sim poder jogar o PS 2021 no seu console. Bom pessoal, agora eu sei que você quer perguntar isso, né? Quer saber? Eu acho que você está desde o começo do vídeo pensando isso. Será que isso é uma DLC gratuita ou paga? Bom pessoal, isso que infelizmente não temos maiores informações para poder passar a vocês, porém é claro, isso é meio óbvio, né pessoal? Possivelmente será se uma DLC paga as DLCs que são gratuitas, como a DLC 6.0, 7.0, é realmente para manter o jogo atualizado. Se você já pagou pelo PS 2020, você tem sim o direito de receber essas atualizações. Porém, todos os anos eles lançam uma nova versão do PS 2021 paga, né pessoal? Então não faria muito sentido eles liberarem uma atualização que seria gratuita, porque assim eles não teriam maiores lucros. Os únicos lucros que eles têm atualmente no PS 2020 são as vendas de moedas do MyClub. Isso que eles nem conseguem arrecadar tanto dinheiro assim, né pessoal? Quanto as vendas do game. Então não faria muito sentido eles lançarem uma DLC gratuita. Realmente eu acredito que eles estão fazendo isso para dar maior praticidade às pessoas que consomem o seu jogo. Mas é claro, não terá custo de envio, não terá custo de produção de capinhas, nem de CDs, nem tudo mais. Então possivelmente, é claro, será um valor muito reduzido em relação a uma nova versão. Quando um jogo sai do Pro Evolution Soccer, ele vem custando em média 200 a 250 reais. Então eu acho que essa DLC que vocês poderão se instalar por cima do seu PS 2020 irá vir custando em média 100 a 150 reais. Eu acho que será por esse valor, né pessoal? Então podemos esperar algo próximo disso. Aí sim, eu pesquisei um pouco e eu acho que funcionará da mesma forma que é o PS Mobile, né pessoal? O PS Mobile disponível para as pessoas que possuem Android, na Play Store e também na Apple Store. Como funciona? Todos os anos, eles lançam apenas uma versão. Eles não lançam o PS 2020, depois pinta lá o PS 2020 para você baixar o PS 2022. Não, eles atualizam, né cara? Como foi o PS 2019 e estava lá o jogo PS 2019 e eles lançaram uma atualização muito extensa de que atualizou sim o jogo para o PS 2020. Mudou simplesmente tudo dentro dele. Mudou os gráficos, o motor gráfico, os menus, as novidades que também foram inseridas. Então foi isso que aconteceu. E simplesmente o PS 2019 deixou de existir, né cara? Então será assim que funcionará o PS 2020, né pessoal? E agora você me pergunta. Bom, Manoel, mas se eu não tiver o PS 2020, eu não vou poder comprar o PS 2021? Faria um pouco de sentido, porque será uma atualização em cima do PS 2021. Mas o que vai acontecer? Simplesmente o jogo que está presente na PSN Plus, na Xbox Live, né pessoal? Será atualizado. Ele sim está sendo vendido atualmente como PS 2020. Se você não possuir o PS 2020 atualizado, possivelmente ele será atualizado para a PS 2021. O PS 2020 deixará de existir. E se você quiser comprar, você comprará apenas o PS 2021, né cara? Mas é claro, se você tiver mídia física, você estará assim com a capinha do PS 2020, o CD do PS 2020. Porém, você irá jogar e será o PS 2021, né cara? Caso você queira comprar. Ainda tem isso, né pessoal? Caso você queira comprar. Caso você não queira comprar da DLC, o seu jogo prosseguirá sendo o PS 2020. Mas caso você queira comprar essa DLC, que eu não sei se será gratuita ou paga, porque não tem mais essa informação. Mas isso é meio óbvio, né pessoal? Caso você compre, o seu jogo sim será atualizado para o PS 2021. E o PS 2020 meio que deixará de existir. Você irá sim ter tudo do PS 2020, mas quando vocês irão rodar e jogar, ele já entrará como o PS 2021, né pessoal? Então se você não tem o PS 2020, fiquem tranquilos que você ainda assim poderá comprar o PS 2020. Eu não sei se em mídia física, eu não sei se ele estará disponível em mídia física, né pessoal? Talvez, talvez sim, talvez não. Mas teremos que ver como é que vai acontecer. E eu acho que estará sim disponível também em mídia física o PS 2021. Porém, para quem já tem o PS 2020, poderá sim pagar um preço reduzido para conseguir atualizar o seu PS 2021. Então, é a maior praticidade, é mais fácil para as pessoas. As pessoas economizam mais dinheiro, possivelmente podem fazer a economia conseguir mais dinheiro, mais vendas, né pessoal? Porque tem gente que nem sempre gosta de comprar um jogo novo todo ano. Eu compro, mas por exemplo, tem muitas pessoas que eu conheço que não gostam de fazer isso. Tem um PS, não precisa dizer que eles se contentam com o PS 2017. Não comprou o 18, não comprou o 19, não comprou o 20, realmente por achar que não tem muita mudança. Então, se o cara já tem o PS 2020, ele poderá sim comprar o PS 2021 para um preço reduzido. Então, é algo muito mais prático, né cara? É algo muito mais prático. Não é todo mundo que tem sim a intenção de todo ano ir lá comprar um jogo novo, pagar 250 em um jogo que não tem muitas alterações. É somente nós que somos amantes de PS. Nós que somos amantes de PS, nós fazemos isso todos os anos. Mas nem todo mundo tem essa paciência, né cara? Então, eu acho que é algo muito mais prático. O cara tem o PS 2020, não precisa ir lá comprar um CD novo. Ele só atualiza, paga um certo custo e consegue sim atualizar o seu game. É muito mais prático, pode ser muito bem para o Konami, mas temos que ver como é que irá funcionar o planejamento deles. Se for algo bem pensado, se for algo bem planejado, tem tudo para dar certo. Mas se for algo feito de qualquer forma, é claro que tem tudo para dar errado também, né cara? Então, vamos ver o que eles estão pensando, é algo inovador. Eu que jogo o PS desde 2009, eu nunca vi isso, né cara? Eu nunca vi isso acontecer. Então, vamos ver, esse será um ano totalmente inovador, diferente. Então, vamos ver como é que funcionará essa DLC, né cara? Essa DLC que será extensa, podem ter certeza que conterá no mínimo 10, 30 GB, né pessoal? De 10 a 30, antes no mínimo, né pessoal? Eu diria para vocês. Como nós estamos acostumados a receber DLC de 2, 1, essa será uma DLC complexa para mudar tudo dentro do game. É claro que devido a ser uma DLC, não conterá tantas modificações assim como costuma ter o PS 2019 para o PS 2020. Então, o PS 2020 para o PS 2020, talvez ocorra um pouco menos de mudanças, né pessoal? Então, por ser realmente uma DLC em cima do jogo anterior. O que você achou? Você acha que isso pode ser legal? Você acha que vai ser benéfico para a Konami e para nós consumidores? Ou tem tudo para dar errado? Deixa aqui nos comentários que eu irei responder a todos. Não esquece de deixar o seu like também, de se inscrever no canal caso queira ver todas as informações de Proiburto e o Sock. Eu também me sigo lá no meu Instagram, o Manoel Bufi, seu pai estará aparecendo aqui no vídeo de amanhã. Um breque pessoal, até a próxima e falou! Um breque pessoal, até a próxima e falou!